Boa tarde amigos, hoje eu estou aqui para um dia de puxada, como eu deixei tudo que é ruim para o dia de puxada, eu pus o treino de posterior também junto com a puxada. Por que que hoje eu não estou com a toalha na cabeça e eu estou com esse negocinho aqui cheio de sementes? Essas sementes são os frutos da procrastinação ou simplesmente deixar para o posterior. Eu sou a identidade viva, se vocês repararem no meu ombro, o posterior não é desenvolvido pela falta de treino, sempre achei que daria, daria, não precisa, e acabou que as outras duas partes do ombro se desenvolverem e o posterior não. Então hoje nós vamos dar um treino de posterior, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, coisa simples né, veja as sementes plantadas, quantas sementes a pessoa tem guardada né, aí vai morrer e não vai plantar. Se você se identifica com o fracasso, não é, assim podemos observar que as circunstâncias que vivemos, se você se identifica com o fracasso, o fracasso você vai ter, sempre. Aprenda a ser como o universo, escutando e refletindo a energia. Então eu convido meus amigos a esse treino de posterior, é um músculo chatinho de se treinar, o exercício também é chatinho porque exige uma técnica mais, como é que se diz, mais delicada, com um peso mais leve, mas é sempre bom dar essa treinada. Então vamos lá meus amigos, não se dê, demasiada importância.